Cara, mais ou menos, né? Sobre jogar os orques, né? Brincadeira. Pô, eu vou pilhar primeiro pra pegar essa... Esses 3.000 aqui, vai ser um investimento bom. Com sorteio. E agora a gente pega. Esmagador de cabeça, não esmaga mais ninguém. Tá, foi 1.000 pra reparar, deu um Lucree. Campeão da Dama. Aqueles que clamam a honra de ser o Campeão da Dama se beneficiam de sua proteção. Até mais aqueles que se proclamam com Cavaladores do Graal. A gente vai ganhar a habilidade passiva de Campeão da Dama que vai nos colar 0.10% por segundo. Se a liderança estiver superior, a vencida. Ok. E também temos aqui que é líder de camponeses, mas eu acho que... Não sei se entraria muito não, hein? Deixa eu ver aqui o que dá. É extremamente raro que um senhor bretoniano prefere comandar camponeses a cavaleiros. Na... Grande experiência por turno para a unidade, mais 75. Pro exército. Efeito da hora de liderança, mais 5. E... É isso. E também vou bufar um pouco o combate. Mestre das lâminas. Tenha um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão de seu corpo e mente, tornando a dupla o inimigo mortífera. Tá. Você já tem todos os votos, né, amiguinha? Não preciso fazer nada pra você. Maravilha. Você não precisa pegar a volta, né? Tá. Então vamos pegar aqui... Rajado de vento. Claro. É maravilhoso. Mestre das lâminas. Aproveita os ventos de campo de guerra, direcionando-os contra o inimigo para surrar os alvos com lufadas profanas. Você procura o favor da senhora. Aqui... Vamos fazer a guarnição. Muralha simples. Fixar pedaços de madeira para criar paliçadas. Ou baixas muralhas de pedra que podem causar o inimigo, mas não irá impedi-lo. Vai dar mais 1000 de suprimentos de defesa. Projeto da torre aprimorado para flechas. Chances de sucesso para heróis inimigos. Menos 10%. Desgaste. Menos 10% na região ao defender cercos. E liderança mais 2 ao defender cercos. Aqui vamos liberar o paladino, né? Cavalarissa. Os bretonianos cavagam até a guerra sobre corséis altivos. Geralmente cuidados por escudeios em cavalarissas requintadas. E vamos também liberar esse carinha aqui. Campo de agrupamento. Para convocações maiores é necessário uma área mais povoada e próxima ao burgo. Economia camponesa mais 1 disponível e mais 1 de capacidade para homens de arma real. E nesse slot aqui eu poderia liberar os mercenários já. Só que eu percavalerismo por turno. Então acho que melhor não. Trabuco. Mas Trabuco vai até level 3 só. Então não compensa fazer aqui. Não compensa fazer aqui. Eu vou colocar esse aqui level 2. Aí eu construo aqui depois. Poderia colocar o laria também. Dar um dinheirinho ainda. Bom, aqui pode pegar mais um desse. Para fechar os 20. Mas não vai sobrar muito dinheiro agora para pegar nada. Então é isso aí. Aqui agora a gente pode fazer o que? Quantas ameaças? A gente pode vir ajudar a Marenburga a bater esses caras aqui. Só que tem 17 na guarnição. Sem entrar com a boca eu não mato. E aqui tem o Henry Cameron na guarnição. Ele está com 20 também. Sem entrar com a boca eu não mato. Com a luz da senhora. Ah, agora antes do globo. A gente vai começar a ser um amiguinho. Vamos ser amiguinhos. Obrigado pelo investimento. Bem-vindos, lindos. Eu espero que as linhas de vocês sejam. O Sigmund vai ser protetor dos rios. Ok. É o nome do herói é Faceless. É porque eles pintam a cara. A ideia desse herói é que, como eu falei, é tipo um cavaleiro que está tentando ajudar a população fugindo das regras. Então ele é encapuzado, ele pinta a cara para não ser reconhecido como um cavaleiro. É por isso que é Faceless o nome. Acho que eu vou colocar o Altar do Graal para eu ganhar piedade por turno. Os altares da Dama costumam ser pequenos jardins próximos a uma fonte de água pura, adornados com talismãs e imagens da Dama. Coração mais 10% de chance de remover atributos negativos de qualquer senhor guardecido neste povoado a cada turno. Como eu estou pensando aqui agora? O atributo da Espada de Kane é negativo. Se eu pegar a Espada de Kane e ficar no Altar do Graal rezando, eu tiro ele? Teoria sim, né? Mais um de capacidade para os companheiros do Graal. Corrupção e província adjacentes, menos um e corrupção menos dois na local. Perfeito. Agora eu gastei dinheiro pra caralho. Reino da Bretonha. Ok. Sim. Armado em fé. Poderia tentar ajudar o Adalhard aqui, né? Também tem 20 na guardação. Caralho, os vampiros estão bolados no começo. Eu vou ver isso feito. Tá, na teoria, né? A teoria sempre funciona, né? Não, tem o debuff de facção e tem o debuff do senhor, velho. Que é aquele que fala que você só perde ele se você morrer, no caso. Aquele momento que você tá jogando de Bretonha e fica babando olhando pra Maremborgo, né? Que nem um cachorro com raiva. É inevitável, não tem como. O código de cavalaria. Todo senhor Bretoniano sabe que a honra e o cavaleirismo estão acima de tudo. Cavaleirismo mais 50, armadura mais 5 para senhores heróis incorporados e liderança mais 5 para senhores heróis incorporados. Perfeito. Eu sou o sangue de Jean. Aqui eu acho que... Pode fazer esse daqui? Como eu demolei a parada, vou ter que recrutar aqui, né? Calma aí. Aí pode voltar pro seu... Ué, eu jogo 50 ali, ó. Aí trolou, hein? Aí tá bom, velho. Pode voltar pro seu cavalinho. Ah, mas o porto é nerfado no Warhammer... No Warhammer 3, velho. Tipo, aqui no level 3 já era pra tá dando 6 cents, tá? 4 cents. Tristeza define. E aí? King Lu and Leonca. Sigma's will. Você sabe quem... Então... Sim. Minha blanda está pronta. Minha blanda está pronta. Minha blanda está pronta. É, se eu pegar o grifo com o Luen dá pra brigar com o Belacor. Vai ser o grifo, o Luen vai apanhar feio, velho. 2. 6 cents. serviço pegou caos e o Gueniro chão! Spread rot! Once 한다 na final, ürode 17 18 . 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 Esta noite. Fortaleza e honra. Minha jornada começa. Acho que de recente global é melhor, velho. Apesar de ser um cavaleiro ermitão, ele sempre regressa para lutar em nome do seu dourado rei. Vamos pegar esta daqui. Senhor do que a senhora lhe derrota, eu concordo. Você sabe quem eu sou? O que é agora? 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 Eu sou o sangue de Gilles. Eu posso. Eu sabia disso, sabia disso? Os riscos de uma missão de coleta são altos, contudo é provável que outros catadores tenham tomado conhecimento de tal oportunidade. Essa aqui era a carcaça. Tanta gente que até cavou na carcaça. Tá, beleza. Exército de boinha. Já aproveita que pega mais 540 de bônus. Ok, estamos no pegas agora. Já é um pouquinho melhor. Vamos pro outro ali já também, aproveitar que eu tô aqui na água. Eu tô sem fazer nada então. Pode colocar... Defesa corpo a corpo. Duro de acertar. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. Aparados e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. E você... Coloca a maldição do vento na meia-noite. O mago profere uma maldição de três palavras, lançando pragas contra o alvo e contagiando sua habilidade de atacar e defender. Beleza. Você amiguinho. Novel sonho de Bretonha. Minhas dedos são legenda. Você não vai conseguir entrar nas airs nesse turno, mas... Eu posso te colocar lá depois. Airs junto a esses dois aqui. Três turnos... Parece que dá pra fazer um negócio de catapulto aqui. Três turnos eu coloco o level 3 pro Ronet. O campeão da menina. Darknet. Sim. Valiant. Pronto. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Espero que seja aquele negócio de bônus de batalha. Aí eu pego o bônus de batalha e já vou pra cima ali de... Um Mucilong, se tudo der certo. Tchau. 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 Sim, fala de ataque com a erição. Vamos lá. Acho que sim, velho. Sempre que a unidade tem atacar a unidade ou atacar a guarnição, ela tem o outro. É, atacar a guarnição e atacar a unidades. Também até aqui, Luin. Acampamento abandonado. Ao desembarcar em uma pequena ilha, esses guerreiros se deparam com um acampamento. Destroços e acessórios espalhados deixam a entender que os antigos donos fugiram com o acampamento. Em seguida, um rugido corto o ar. Algo está vindo. Acorda de que puder e corra. Desempenho em batalha, é claro. Suas explorações em alto mar culminarem em bênçãos do Senhor das Profundezas. Suas tropas receberão proteção contra o mal enquanto estiverem nas graças do Deus élfico. Tesouro mais 1.500 e mais 25% de resistência física para o exército. A suficiente é se pegado agora, aquela bênção da dama que dá 20% de resistência física. e a tal exército inteiro com 45% de resistência física. Oficina de Carpintaria. Minha legenda me inspira. Oficina de Carpintaria. Além de produzir cabos de armas e bonecos de treino, os carpinteiros também se encarregam de projetos maiores, como os Trabucos. Taxa de pesquisa mais 2% e custo de construção menos 5%. Redução de tempo de recarga mais 10% ao ver defender os cercos para o exército na região. Espera que eu não tenha que construir nada para liberar a vaca, porque a vaca está desde o começo. É disso que povo gosta. Por a lua da senhora! A escuridão vem! A escuridão! Slautre as peças! Slautre as peças! A escuridão vem! A escuridão vem! Slautre as peças! A escuridão vem! A escuridão vem! Não, mas a benção da dama é só pro Lua, hein, que começa, né, velho? Só ele que começa com ela. Pra o exército inteiro pegar, tem que ganhar batalhas. E ainda não deu o suficiente, eu acho. Vocês veem que o Lua tava prendendo daquele jeito que a benção da dama ativa, velho. O Balbe é doido. A heráutica de Leonese foi adotada originalmente por Tirulf, o mais devoto dos irmãos Graal de Guilas e Le Breton. Nos anos que antecederam as grandes batalhas, Tirulf de Leonese casou-se com a irmã de Guilas e tornou-se cunhado de seu amigo mais fiel. Posteriormente, ele e Guilas seriam os únicos irmãos do Graal a serem abençoados pela dama. Em seguida, venceram todas as doze grandes batalhas lado a lado. O símbolo do Leão de Leonese representa a natureza valente de Tirulf nas batalhas. Além da suposta fera que ele se formou milagrosamente a bater quando crianças. Ah, vamos agradar os senhores, velho. Claro. Infelizmente, a Bretonha é uma das únicas facções que, desde o Warhammer 1, não tem penalidade de confederação, velho. Ela, na verdade, tem um bônus, o que faz muito mais sentido, né? Afinal, eu tô unificando o reino, não dividindo ele. Ih, acabei de ver que a batalha tava indo pra cima aqui, ó. Que merda, hein? Leonese Terra Natal é um dos mais devotos dentro dos irmãos do Graal. Mais sem de cavaleirismo, tá bom. Aí, eu me ferrei aqui, né? A gente já vai atacar nesse turno e a guardação tá machucada, provavelmente, não. Tá, vamos pegar agora a Kitane. A Kitane... A Kitane... Começa onde, a Kitane? É, começava aqui, né? A Bretonha tá indo pro caralho aqui, velho. A Bretonha está indo para o caralho, amigos. Eu acho que eu vou pegar um decreto que vai brigar contra vampiros, velho. Só que só dá liderança, né? Não ajuda muita coisa. É mais relação com os humanos seria interessante, velho. Porque aí a gente consegue ficar numa boa. Os nobres aqui também. Eu vou fazer isso aqui, tipo, no máximo exterior, velho. Porque aí eu não preciso me preocupar com a galera do Vortex e vindo pra cima de mim também. E também tem esse probleminha aqui agora, né? Do lado da Bretonha. Fabe de lembrar. Essa coisa linda e maravilhosa aqui. Minha palha está pronta. Ai, ai. Senhor impudente, cês. Hum, será que compensa colocar um cara aqui, velho? Só pra tentar machucar um pouco. Eu vou ter a sua alma. Bom, se eles cercarem nesse turno, não acho que eles vão atacar exatamente nesse turno. Eu preciso chegar lá em dois pra atacar, eu acho. Porque aqui eu estou em marcha, né? Hum, olha esses visuais, é muito foda, velho. Nossa, é muito foda, muito foda. É outra gameplay. Acho que é aqui, então. Ah, agora o G ficou positivo. Como que o G ficou positivo? Bom, eu tenho dinheiro pra melhorar a bagaça, mas o catapulto vai demorar dois turnos pra liberar, velho. Com esses 30, não preciso bufar nada aqui, né? É tudo acima de 60. Então, só passa. Eu sou o King Liu Khor. Então, você vem para o amigo de Butonia ou inimigo? Aê, garoto. Isso aí, velho. Tem que fazer amizade comigo, velho. Eu estou aqui para proteger vocês, velho. Se der merda aqui, vai dar merda em um bom choque do governo. Então, não pode ficar de inimizades. Isso aí, Lá vem. Eu sou seu King. Por causa da senhora, state a sua demanda. Então, eu posso rejeitar eles. Lá vem. A campanha do Louie também deve estar uma das mais difíceis que você tem ultimamente agora, velho. Depende do RNG que você pegar em volta de você aqui. O bagulho é louco, velho. Então, eu trouxe para a Mucilão voltar e não cercar nesse turno. Eu tenho que chegar lá, velho. Deve voltar, beleza. Daí, eu tento colocar uma guarnição em leonese ali. Artois morreu. Que fase, velho. Qual era divina? Pô, até os deuses estão contra mim, velho. Os deuses e seus inimigos interviram diretamente na nossa vida. Estão propagando a destruição pelo nosso reino. Como enfrentaremos a ilha de um deus? Minha filha, não faço ideia. O Rony vai para o level 3. Continua o mesmo texto, não precisa ler nada. Ai, ai, ai. Bom, eu vou para a sala de Mucilão porque é o cara que eu já estou em guerra, né? Pois é, não vai adiantar muita coisa confederar. Muita coisa destruindo, só que vocês piquem na Bretonha. A gente tem 3 full stack praticamente aqui agora. Aqui, eu tento colocar a guarnição. Qual que é o marco que tem aqui? Ah, tá. Parece interessante. As tetas da Bretonha não ia até o level 4, velho. Nerfaram até isso da Bretonha, tadinha, velho. Caraca. Putz, Languira tem marco? Aí complica, né? Eu ia deixar o negócio de catapulta aqui. Depois a gente vai ter que tirar, então. King Luan. Feito! Tá, eu vou ter que colocar um cara aqui para recrutar para mim as catapultas, velho. E entregar lá depois o delivery. Vou puxar, deixa eu ver esse cara aqui. Protector do Reino. Protector do Reino. A gente me tirou uma variante de espada de duas mãos. E vamos colocar esse daqui das tecnologias. Cara, eu lembro que a Bretonha sempre ia para o level 4, velho. Seu plano é um bom. Ah, não. É o level 3, velho. É verdade, é verdade. É o level 3 e o level 3 deles dá a muralha. Rapaz, que começo difícil, velho. A luz. É porque os outros é mais de boa, porque você não está no norte da Bretonha. O norte da Bretonha é o que mais sofre. Porque aí vem a Norsk inteira, o Belacor. Se erra, pensa bem o que você vai fazer, viu? Pensa bem. Isso aí, garotinha. Sempre que eu jogo de Bretonha, eu fico me perguntando como é que a máquina consegue atacar a Norsk. Como que ela acha tempo para fazer isso? A e a Norsk está descendo aqui, já. Eu vi um exército deles que desceu para cá. Armado em face. Sim? Você está aí com os Orques? Aí é uma coisa boa para mim. Quer dizer, aí não é, né? Porque eu poderia ignorar você e deixar você se matar aí com os Orques e bater nesse exército de Norsk. Talvez esse cara que também vai descer agora, porque ele está em marcha, que significa que ele deve estar tentando vir para a água. Posso pegar aquele tesouro também, enquanto a gente pega aquela catapulta. Cara, eu vou deixar a Layonez quietinha ali por hora, eu acho, hein? Vou focar nessa ameaça que está vindo aqui de cima mesmo. Pega a catapulta de fogo, porque... Ima de vaca, né? Só pelo menos. Vou pegar aquele tesouro e eu volto para a gente defender os Norskanos. Eles vão aparecer aqui em cima, provavelmente. Houve uma batalha entre dois navios. Norsk foram destruídos, junto com as tempulações, afogadas em sangue e ódio. Porém, a derrota deles pode ser sua vitória, já que os navios estão afundando um sobre o outro em uma posição instável. O tempo urge, a coleta deve ser rápida. Tá, quero carregamento de prata. Agora a gente ganha armadura, força da arma e dano perfurante para a área inteira. Rapaz... Estamos fortes aqui, hein? Sim, eu tô ligado, a galera lançava a vaca dentro dos castelos para matar os caras que tem doença. Guardião! É uma ideia muito foda. E aí, Hotman, boa noite. Eu sou o sangue de Gilles. Eu sou o sangue de Gilles. Quero ver, acho que eu vou tirar dinheiro para construir as coisas do level 3 aqui. Por que você gosta de mim, velho? Que eu violei a fronteira de Marimburgo por 2 segundos. Aproque-nos, amigos, e me oferece uma oferta. Não... 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 Ok... Sim? Sabe o que eu tô sentindo falta, também? Ah, tá, porque eu não fiz a construção. Eu ia falar, cadê uma multidão de camponeses? Champion da Lady, Lorde e Hero! Ah, com certeza seria considerado crime de guerra, velho... Esse negócio de crime de guerra é um conceito tão engraçado, cara, que eu não consigo levar a sério. Nossa, na guerra tem crimes, olha que coisa, hein? Isso é proibido de fazer algumas coisas na guerra pra ganhar. Porra, é guerra, cara, foda-se! Tá, 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 tá... É, sei lá, velho... Eu tô na dúvida se eu vou pra Mucilon, se eu fico aqui tentando segurar a Lanile... É, sei lá... É, sei lá... É, sei lá... É, sei lá, velho... Tinha aquele também lá de pegar carcaça de bicho morto, né, que vai pegar carcaça, tacar fogo, né, pra subir aquele cheiro horrível na cidade. Beleza, amigão, me passa catapulta aí que a parada vai ficar séria, pode ficar com um peixe e o fidalguinho. Agora ele deveria ter deixado esse daqui que não tem escudo, melhor. Agora vamos entrar aqui loucamente leonese. Eu pego. Muito bem, se você insistir. Ninguém. Minha pedra está pronta. O que você quer? King Luan. Os Vampiros me adoram, velho. O que eu não... Crime de guerra e cometeram de carimbalismo, onde os caras cercaram a cidade e aí depois da batalha, em vez de deixar o inimigo pegar os corpos, eles pegaram os corpos e comiam, porque senão morreram de fome. Ah, cara, meu... Não desespero até morrer de fome, velho. Eles vão comer o que tiver na frente, velho. Não tem senso moral quando você está lutando pra sobreviver, velho. Isso não existe. Quem fala que existe está totalmente enganado, velho. A bússola moral vai pro caralho quando você está tentando sobreviver, velho. Você faz o que precisar. E aí, torrão, boa noite. Estamos falando de crime de guerra. Diplomacia exterior. O Rei Luin sabe que a abertura não conseguirá conter a maré da Imundizia sozinha. É necessário haver diplomacia para intermediar alianças, a fim de que a escuridão não domine o mundo inteiramente. Relações diplomáticas mais cinquenta com humanos, elfos nobres e homens lagartos. Tá... Ahn... É, de relações acho que não importa muito mais pegar mais nada daqui por enquanto. E confederação também, como vocês estão vendo, a abertura inteira está indo pro caralho, né? Poderia pegar esse aqui bônus e voltar contra a Norska, mas aí eu perderia relação com eles e aí eu só trairia mais Norska pra cima de mim. Porém... Ahn... Ahn... Esse aqui esquece. Fisqueime, Costa, Reis, Elfos. Opa! Essa tecnologia aqui é nova. Posso dizer o Reino Feudal ou o Reino da Fé? Tá, a gente pesquisa corrupção, cavaleirismo... É... Opa! É... Opa! Minha força e a sabedoria são suas. Não! Senhor de luta! Senhor de luta! Minha força e a sabedoria são suas. Luta da luta! O campeão das luta! Cortanias! E vou pegar esse dinheiro pra investir lá na frente. Cara, eu vou com fé nos meus bônus que eu peguei lá nas outras batalhas, pilhar essa aqui e meter o pé. Foda-se. Vamo lá. Ó, só um camponês? Ué! Ah não, pera. Tá, tá, tá. Ficar pra esse lado diferente. É, eu vou ficar daqui mesmo porque aqui não tem torre e aqui eu posso pegar eles pelo ladinho com a cataputa. A cataputa de fogo vai dar um dano absurdo nos mortos-vivos, afinal é perfeito quando a gente mata mortos-vivos. E a de vaquinha é só pelo meio mesmo, porque veneno eu acho que... Ah não, afeta sim. É que os mortos-vivos não são imunes a veneno. É que os mortos-vivos não são imunes a veneno. Vamo lá. Vamo lá. O que é que buildings. Justiça-se. Losaris, slim,pton... Pronto, ass$2. Vamo lá. Pode ser choses no pulo. Y advise. Nitti. Pronto, mano. G conferência. Deixe. Isso aqui é coisa melhor! E vocês também podem ficar aqui porque eles não tem arqueiro. Ok. Como veneno afeta o morto-vível? Do mesmo jeito que afeta a doença. Tá, pode atirar a guarda-tumba aqui. E a vaca pode atirar isso daqui. Com essa catapulta a gente leva muito a sério aquela frase e taca a mãe pra ver se quica, né? Então toma aí, Duque Vermelho, só a mãe aí, ó. Ih, não consigo. Eu não consigo! Cadê a vaca? Ah, eu não consigo tirar a vaca. Ah, zoado, hein, velho. Zoado, lixo. Nota 2 de 10. Olha a vaca voando, mano. Eu vou tentar pausar pra ver a vaca. Tira a vaca aí, gente. Deixa-me ver a vaca. Cadê, cadê, cadê? Olha aí que maravilha, mano. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é arte. Isso aqui é arte. É um quadro artístico isso aqui. Precisa pintar na parede. Olha isso aqui. A vaca, foda-se. Vaca magra ainda, hein. E a vaca era morta mesmo. Olha que maravilha. Que maravilha. Alô, Ibama. Alô, Luiz Amel. Luiz Amel, neste momento, tá tendo um ataque de pânico, vendo eu jogando isso aqui, viu? Eles não deixam atirar, velho, a vaca. Ih, caralho, foi. Mas a mira tá meio zoada. Mas a mira tá meio zoada. Tá aqui todas que a gente tem aqui pra incomodar a gente. Aqui nenhuma. Vamos aproximar essa galera aqui. A baladinha não pode quebrar aqui também, hein. Essa aqui parece um míssel, olha essa pedra de fogo. Uma chuta, hein. Deita matar a guarda da tumba. É a maior propósito que eu tenho aqui. Gente, para de atirar que vocês estão mais acertando a burada. Queria falar não, mas a cataputa de vaca tá dando mais dano, hein. Minha concepção aqui. Cinco mil... Três mil. É, de vaca tá dando mais dano, cara. E a força de bruxa dela é menor. E a força de bruxa dela é menor. Tá, apareceu um pouco as catapultas aí. Pra pegar os alvos mais longe lá. Tá, apareceu um pouco as catapultas aí. Vão a azul. Tem uma guarda-tumbas. A guarda-tumbas pra você feitar isso é meio dificil. Os morcegos... Também é meio difícil de pegar os matakos. Eles são um antigrand. Tem que ser movimentos bem calculados aqui pra não dar bosta Se eu puxar isso pra brigar na parte de baixo Eu consigo dar suporte com a jada de vento E tem bastante vento pra usar Acho que vai ser a play Receba a vaca e fogo e tudo Quebrou um portão Para a senhora Para a senhora Para a senhora Eu tenho que acertar essa guarda-tumba aqui É, por um lado, o outro lado também se eu brigar aqui na muralha eu teria o apoio dos pés Só que é muito melhor o apoio de magia mesmo Muito bem Dá pra debufar os três aqui? Não dá, né? Vamos começar com esse daqui, então, basicão King Luen Léoncuin Eu vou só debufar vocês e você sai, velho Pronto, rápido agora De Larri à Bretagne Com o mais Re parcial, aqui São hanلي King Luen Max Com a cleftonia Com a reta- Berean To hence Na leitura Anger ا setzt Acho que vou ter que fazer o seguinte... Cavalaria... Vamos dar um rolê ai... Vem por aqui né... O espaladino também ta preso ali... Acho que não devia ter mandado ele assim não... Até agora precisa sair dai amigo, só... Só com isso daqui... Ainda vou ter que acertar pra parte dos camponeses pra fazer isso... Mas vambora... Palau... Beleza... O Luan destruiu inteiramente aqui uma galera... Pra ajudar no portão agora ali seria bom que a tapota fica tipo aqui ó... Mas até chegar ali a batalha já acabou... Mas agora vai ser meio difícil se acertar qualquer coisa aqui... É mas continua ai... Vai outro guarda a tumba ali ó... Ah Paladina não vou gastar magia pra te salvar ai não mano... De buff... Mais dano ai a gente joga... Ô Luan mandando o cara ai não porra... Fala a gente vai com Deus nada velho... Tá louco... Já saiu já... Tá suave... Vivaço... Não é hoje que ele vai jogar no Vasco... Não é hoje que ele vai jogar no Vasco... Vamos seguir a cauda a muralha então velho... Defenda a Viconia... Trebuchet pronto... Faltadores... Vivaço... 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 Que isso cara... Vivaço... Viva Celso... Vivaço... Vivaço... Marcarita... Vivaço... Aproveita que eles debaão todo mundo.. Motivado aqui no Portão... Os Pegasus, eu não sei o que vocês fizeram aí, velho. Parabéns. Do nada eles se teleportaram pra cima, velho. Sai daí, Pegasus! Agora! Com todo o hate! Hamadan! Um gol! Primeiro jogo, claro. Primeiro jogo, meu amigo. Primeiro jogo, meu amigo. Primeiro jogo, meu amigo. Pegasus, não joguem no Vasco. Sai daqui, desgraça! O Luin pode cair, porque o Luin está full life. Na minha esquerda! O Spare-Man em nós! Aqui é só fazer um perímetro aqui, olha. E aí a gente solta magia em todo o resto. Meu Deus, os morcegos chegaram. O ataque já quebrou. E aí a gente solta magia. Vamos pegar aquele Comédia ali dentro. Vamos pegar aquele Comédia ali dentro. Vamos pegar aquele Comédia ali dentro. Mais uma magia, mais uma magia. Especialmente arrematado. Não, não diga quebrou. Estou saindo agora. Mas o Lugos do outro. Não, não diga quebrou. Mas o Lugos do outro. Minha bola está aberta. Lembra que o Lui tá se curando agora por segundo, né, por causa da magia que a gente pegou lá. E como não é uma regeneração normal, não tem limite de regeneração, então... A gente dá um pouco de segurança pra ele aguentar lá e tankar as coisas. Voltando pra cá... Arqueiros, pode subir aqui, os morcegos já vieram se matar na gente. Queria muito fazer o Lui sair daí pra voar ele naquele necrobus aqui dali atrás, então fica muito difícil. Assim que esse cara derreteu, eu vou voltar essa galera pra cá e aí eu atacou isso pra cá. Vamos lá, matou, arrumou uma formação aqui. Aí agora a gente volta esse cara pra cá. Como que ele não quer nada. Tudo é que são só zumbis, mas ainda assim, né. Aí vem de vocês pra cá, é onde vocês pra cá, vocês volta aqui e segura eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O detalhe de o cavalo ficou pra trás. Tete férias aí, gente. Temos mais magia aí, minha cara, temos mais magia. Então toma outra. Então toma outra. Tete! Como estamos aí, meus caros camponeses? Voltando bravamente ao lado do seu rei. Só sai daqui com meus 13 mil, velho. Por que que o arqueiro tá aqui, velho? Meu Deus. Vocês viram que eu mandei o arqueiro subir na muralha, né? Por que que ele tá aqui, velho? Deixa eu tirar você do grupo que eu vou acabar mandando você pra se matar. Calma aí. Assim que esses zumbis morrerem, a gente já sabe o que eu vou fazer, né? Não tem mais uma magia ainda antes, então... O zumbi morreu. Hehehe. Formação, amigos. Formação. Agora é o momento for bretonia, hein? Agora é o momento for bretonia. É agora. Se a batalha acabar até eu chegar lá, eu vou ficar puto. Atravessando o campo de batalha, os cavaleiros do reino, os cavaleiros errantes, se aproximam com a última fonte de reforço para ajudar o seu rei, Lui Leoncur, que está sofrendo no campo de batalha, no meio de muitos mortos. Será que ele sairá vivo dessa? Força, Lui. O reforço está a caminho. Eu vou ser enchantressos. Número 9. Precisa-os! Tenho sim, Caturi. Só dá exclamação do Discord. Tem mais de 40 campanhas lá. Passa direto, passa direto. Ignora esse necromante. Passa direto. Lá vem eles. Lá vem eles. Não, não, não. Não interrompe. Sai da frente, cara. Não interrompe. Ah, faria. Sempre tem que ter o estragar com prazer, né? Sai da frente, pô. Vem também, Pegas. Vem também. Vem. Toma, pô. Nossa. Toma, 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 toma. Vem, 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 vem. Os vendedores, aproveitem esse momento. Vai pra cima também. Ah, os caras vão desistir. Investiram nesse jogo à batalha. Pegue aquele morto vivo. Pegue ele. Cutuco. Caralho. Que timing, velho. Olha! Que timing! O cara tava voando com o cavalo em cima do maluco! Cacete! Sensacional!